Paixão Faz um tempo eu quero te encontrar Tomando um vinho tu sempre relaxa aqui no meu sofá Pessão Você sabe me excitar Teu jeito mandra que me deixa maluco Hoje eu quero te Eu desço rebolando pra ti Com a mão no popozão Meu vestido vermelho carmin Te deixou galudão Esse teu beijo tão vermelho Cor de malícia Ai que delícia Na boca vermelho cereja No teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna Traseira da nave que toca esse som Na boca vermelho cereja No teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna Traseira da nave que toca esse som Quem é essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Quem é essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela rebolando até o chão Vermelho Vermelho No chão, faz um tempo quero te encontrar Tomando um vinho, tu senta e relaxa aqui no meu sofá Atenção, você sabe me hesitar Meu jeito mandra que me deixa maluco, hoje eu quero te Eu desço rebolando pra ti, com a mão no popozão Meu vestido vermelho carmin, te deixou galudão Esse teu beijo, teu vermelho, cor de malícia Ai que delícia Na boca vermelho cereja, no teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som Na boca vermelho cereja, no teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som Vem com minha filha Vem com minha filha Vem com minha filha